Oi gente, a receitinha de hoje parece bolo doce? Não, é bolo salgado, sem lactose, receita que minha irmã pegou na internet, a gente adaptou para um bolinho, eu inventei de colocar essa cobertura aqui e ela que vai experimentar, tá? Espero que vocês gostem e vamos à receita. Eu vou mostrar os ingredientes para vocês. O arroz, que é já cozido, falam que é arroz de ontem, né? Arroz dormido. Aqui tem óleo de girassol, mas pode ser o que vocês tiverem em casa, né? Como a receita é sem lactose, eu vou adaptando sempre para minha irmã e ela que está buscando as receitinhas na internet. Esse daqui é de girassol, aqui tem leite sem lactose, três ovos inteiros, eu tinha esses aqui, vou usar esses dois vermelhinhos e o branco também. Queijo ralado, eu ralei agora, a gente está usando esse aqui, ó, também que é sem lactose, mas também pode ser o da marca de preferência de vocês. E por último, o fermento em pó químico para bolo. Então vamos começar a receita. Vai tudo no liquidificador. Então vou colocar o óleo. Em seguida a gente adiciona o leite. Primeiro eu coloco os líquidos. Os ovos inteiros, eu sempre coloco um a um, para não ter perigo de estragar toda a receita. Um a um. E o outro. Adicionar o arroz. O meu arroz eu faço sem sal, faço só com água. E quem faz o arroz, quem for fazer com arroz já temperado, né? Precisa tomar bastante cuidado com o sal, porque na receita que não vai... Que é com lactose, né? Que vai o queijo parmesão ralado, o queijo já é bem salgado, então não precisa do sal. Agora a gente coloca o queijo. E aqui o fermento em pó químico para bolo. Agora nós vamos bater tudo até virar um creme, para depois colocar na forma e colocar para assar. Então vou bater aqui na velocidade média, como eu falei, até formar um creme. Então vamos lá. Bati aqui por dois minutinhos, vamos ver se está bom. Está bem líquido. Achei dá para bater mais um pouquinho. Gente, vou mostrar aqui para vocês a textura, que eu bati por quatro minutos mais ou menos, ó. Quanto mais bate, mais o arroz se desmancha, né? Se desfaz, né? Fica bem cremoso, ó. Se der para ver aí a cremosidade. Mas já experimentei, está uma delícia. Não coloquei sal. Mesmo não colocando sal no meu arroz, que aí pode ser o arroz que vocês têm em casa, né? Que vocês fazem. Eu não acertei o sal por causa do queijo, que é aquele queijo que eu mostrei, que é sem lactose. Que ele é uma delícia. Ele é Minas Padrão, se eu não me engano. É. Queijo Minas Padrão, mas é um sabor maravilhoso. Eu não pensei que fosse tão gostoso, mas é, viu? Então, agora a gente vai untar a forma e aí eu vou mostrar a forma que eu vou usar para vocês. Vou usar essa margarina, que é igual a outra receita que eu fiz, que é por causa da minha irmã, né? Aí eu unto bem aqui no meio. Essa forma é aquela de 20, eu nunca sei, 20, né? 20 de diâmetro. Não pode ser muito grande, senão fica muito baixinho. Aí eu unto bem e vou untar também, vou colocar por cima a farinha de arroz. Pode substituir todos os ingredientes, para quem não precisa fazer a dieta sem lactose. Então, aí coloca a margarina comum, coloca a farinha de trigo, né? Para untar. Deixa eu terminar, aí eu já mostro prontinho para vocês. Terminei de untar com a margarina e a farinha de arroz. E agora a gente coloca o creme. Olha como está bem espesso, olha. Do liquidificador. Lembrando que o forno está ligado, é pré-aquecido por 10 minutos. Está no 180 graus. Pronto, terminei de colocar aqui. Olha que bonito que ficou. E se quiser acrescentar um pouquinho de salsinha, orégano ou algum temperinho que possa comer, né? Quem tem intolerância à lactose, também pode. Agora eu vou colocar no forno e quando eu voltar eu conto para vocês quantos minutos ficaram. Pronto, gente. Está um cheiro assim maravilhoso aqui. Eu acabei de tirar, ele deu uma baixadinha, né? Acho que porque vai o queijo no meio. Ficou 30 minutos no forno a 180 graus. Agora, como eu nunca fiz, eu vou deixar esfriar um pouquinho para a gente poder desenformar ele. E eu vou passar um requeijão sem lactose, que é esse aqui, ó. E vou colocar uns tomatinhos cerezes e jogar uma salsinha por cima. Uma salsinha desidratada. Gente, ainda está morninho. Eu passei a faquinha toda aqui em volta. Como eu falei, eu nunca fiz essa receita. Então, sempre vai ser uns testes agora. Para a minha irmã pegar as receitinhas e eu vou testando junto com vocês. Eu não sei, mas eu passei bastante a faquinha aqui. Ele abaixou bastante. Estava tão lindo, parecia um pão de queijo. Aliás, está um cheirinho de pão de queijo. Vamos ver se eu consigo desenformar. Vamos lá, vou tentar. Está morno ainda. Ai, meu Deus, que medo. Vamos ver. Vou pôr aqui mais pertinho. Tem um silicone aqui embaixo. Não está direto na pia, mas está difícil de eu pegar. Vamos ver. Bom. Cai e caiu. Vamos ver. Espera aí, deixa eu dar uma ajeitada. Só tirei o paninho de baixo. Vamos ver se vai... Ai, meu Deus. Ah! Saiu inteirinho. Olha, ele fica bem tostadinho. Deixa eu ver se eu ajeito ele aqui na forma. Olha que interessante. É bem diferente, né? Ele fica bem baixinho. Tem mais ou menos uns três dedos. Vai nem isso. Vamos ver. Agora eu vou tentar passar um pouquinho de... Para ficar tipo um bolo mesmo, né? Que parece um pão de queijo. Vou passar um pouquinho do requeijão sem lactose aqui. Aqui eu estou inventando, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar um pouquinho. Ah, vai parecer um bolo doce, mas na verdade é salgado. Não ficou a melhor aparência, mas se tiver gostoso o tanto que está cheiroso, a minha irmã que vai experimentar. Ela é a degustadora dos pratos sem lactose. Eu vou tentar passar em tudo aqui e vou mostrando para vocês. Gente, terminei de passar o requeijão aqui. Isso daqui é invenção minha, tá? Não sei se alguém já fez, mas eu tive a ideia de colocar assim. Vou colocar um pouquinho de salsa desidratada. Ficou bem baixinho. Mas o cheiro está muito bom. Ficou bonitinho até. A gente vai experimentando, né? É errando o que a gente aprende. E agora a cereja do bolo. Que nada mais é que tomate... Tomatinho cereja. Ele é bem pequenininho, ó. Vou colocar assim para enfeitar. Isso vai ficar legal. Só pôr tudo. Parece bolo... Bolo doce, né? Acho que tá... Uns cinco tá bom, né? Ai, que bonitinho. Será que põe mais? Só põe mais. Espera aí. Agora eu... Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar bem recheadinho. Recheado não. Cobertinho. Coberto, né? Não recheado. Pronto. Ai, que lindo. Gostei. Pronto. Vou servir aqui. Vamos ver. Ai, tá fofinho. Olha. Vou cortar um pedação. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Hum, ficou bem fofinho. O dedé que vai experimentar. Ó. Olha que lindo. Bom apetite. Olá, quem tá lá. Oi, gente. Tô aqui de novo. Faz uma receitinha. É, ela fica inventando moda e eu que faço, viu? Ó. Ó, que delícia. Hum, tomara que ela gosta. Vamos experimentar. Vai. Ela, ela, primeiro sente o saborzinho. Hum. Recomenda? Sim, recomendo. Muito gostoso. Diferente. É. Tem cheirinho de pão de queijo, né? Por causa do... Tem. Parece um pão de queijo gigante. É. Muito gostoso. Mas a textura é diferente. É mais molhadinho que o pão de queijo, né? É. Conta para o pessoal. É diferente. É. Como que eu vou explicar? A textura é mais cremosinha. É bem cremosa. E o requeijão aqui em cima está muito bom. Então tá. Pronto. Ela gostou. Diz que está aprovado. Aprovado. Então tá. Então vamos pedir para o pessoal curte. Compartilha. Compartilha. Se inscrevam no canal, né? Dá um like lá para minha irmã. É. Lá não. É aqui. Ela sempre fala que... Ela esquece que o canal é aqui. É nosso canal. É o nosso canal aqui. Isso. E aí... Então se está aprovado, está tudo bem. Está aprovado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.